E quantas vezes o 1759 foi a única opção de me levar até o destino E quando as portas se fecharam, vários manos se ausentaram Dificuldades formaram meu ensino Agora é grife da Dior, fone da maçã Seque esse prazer com as presenças sem compromisso Agora é bulgari no pulso, 30 mil na bag E não está, me curte, nas ruas persegue Tento pousar, mas não vai tá Diz um muro tão alto que não dá pra enxergar Santos quer cuidar da minha vida Vou mandar minhas contas pra você pagar Só na Lacoste, eu deixei 18 mil Fechei as portas, mas a gerente se abre Fui lá na Cons, embulei a macerar Topa na língua que eu tô no Vila JK Sembrante, das interessantes Nós é MC, mas elas pensam é traficante Normal, normal, nós tá na picadinha 9-9 é o patrocínio forte da matiga Sembrante, das interessadas Muda quando vê nós chegando quase em boca Normal, normal, nelas tem interesse Comentar com a amiga que seu sonho é ter um Deus É, eu sigo firme e forte na portura de maloca Tira o NSP, tira e guerra e joga Espirro, cata o clique do perfume que elas gostam Joga calça, diz que tampa todo doce e mola Preto com dinheiro que ainda se veste bem Não sei da Lacoste, hoje é gripe da Balmain Da moda, dos quatro rodas Mercedes, bem Isso é pra mostrar que nós não tá à toa Onde do gueto, solto, morro, pega pra garoa Onde tem mulher boa, onde eu me sinto bem Tem caipirinha do seu zé que não tem pra ninguém Pagode a noite toda e a vizinhança vem E a resenha come solto junto com as nemém Sembrante, das interessantes Nós é MC, mas elas pensam é traficante Normal, sou mal, nós tá na picadinha 9-9 é o patrocínio forte da matiga Sembrante, das interessadas Muda quando vê nós chegando com as invocadas Normal, sou mal, não é lá de interesse Comentar com a amiga que seu sonho é ter um desses Aê, esse vocês conhecem só pelo nome É o DJ Tavares Iguim Funk Insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada 0-4-6-6-6-6-6-7-6-6-6-2-7-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7 3-4-9-6-7-6-6-7-7-8-0 2-3-6-6-7-7-9-7-9-7-9-8-6-7 7-7-8-8-7-8-9-8-7-7-7-7-9-9-9-7-9-7-7-9-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 A CIDADE NO BRASIL